Porta do céu! Pois é, muitos de vocês estão reclamando o porquê foi traduzido Heaven's Door, o nome do stand de Rohan Kishib. Bom, a resposta disso é mais simples do que você imagina. E na verdade, existem duas possibilidades. Mas antes de eu explicar todo esse rolê pra vocês, não esquece de deixar o protocolo liso, like, inscrição e sininho. O orororororá nesse like, inscrição pra esse se tornar o maior canal de Jojo do Brasil e sininho pra você não perder nenhuma novidade desse canal. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo e chamado aqui na internet de Otto N. Song. E você tá no canal G99. Pera aí! Você já pensou em desenhar o Jotaro, o Jono ou qualquer outro personagem de qualquer anime sem precisar de dom ou talento? Clica no primeiro link da descrição. Quebre a porta do paraíso, ou Knock the Heaven's Door. Esse é o nome da música composta por Bob Dylan. E isso há alguns bons anos atrás. A música também foi reinterpretada pela banda Guns N' Roses. E o que ela tem a ver com isso? O nome do stand de Rohan Kishib, Heaven's Door, foi tirado diretamente dessa música. E mesmo não sendo o nome da música inteira, isso ainda pode trazer um problema. A primeira possibilidade é direitos autorais. Muitos stands de Jojo e até personagens têm nomes baseados em cantores famosos, em bandas famosas. Tudo que o Hirohiko Araki gostava de ouvir na sua adolescência. E mesmo não sendo o nome inteiro da música, como todo mundo sabe essa mania do Hirohiko Araki de pegar nomes de bandas pra criar personagens e golpes, fica meio na cara a referência e acabam conseguindo reivindicar direitos autorais. E, provavelmente, a Netflix já mandou o roteiro com indicação que os nomes de golpes fossem traduzidos. Essa, na verdade, é a maior possibilidade de todas. Eu sei, é triste ver Porta do Céu, mas eu espero que se traduzirem o nome do Crazy Diamond e do Killer Queen, não façam uma cagada. Mas nomes como Star Platinum, Magician Red, Hermit Purple e de todos os Crusaders em geral, eu acredito que não seriam afetados. Por que não são baseados em bandas? Mas talvez o nome do Paul Nareff possa ser censurado, assim como em alguns jogos o nome dele é censurado. E ele é chamado de Jean-Pierre Eiffel, como se fosse Eiffel, tipo a Torre Eiffel. E a outra possibilidade é ser só no trailer. Por que, gente? Trailer são mandados pros estúdios muito às pressas. E, às vezes, nessas coisas às pressas, a tradução pode ter sido feita nas pressas também. A Netflix simplesmente faz uma ligação, manda os arquivos e fala que quer o trailer pra hoje ou pra amanhã, que, de certa forma, ainda é muito apressado. E a gente consegue perceber, em alguns momentos do trailer, que a mixagem não tá tão legal. Então, existe sim a possibilidade de ter sido só uma tradução feita às pressas. Mas, deixando vocês bem tristes, eu acho que não. Eu acho que o lance dos direitos autorais vai pesar bastante. Eles provavelmente vão traduzir todos os nomes de stands que tenham nomes de bandas, ou de músicas de bandas. E eu espero que realmente nem exista uma tradução, que exista uma adaptação. Por exemplo, Crazy Diamonds não dá pra chamar de Diamante Loco. Isso ia soar muito mal. Mas que tal Diamante Bruto? Diamante Bruto! Do-ra-ra-ra-ra-ra-ra! O Echoes dava pra manter o nome americano dele, que é bastante legal, que chama Reverb. Na parte 4, acontece muito esse lance dos stands terem nomes de bandas. E se forem traduzir todos os nomes, vai ter muita coisa bizarra. Imagina o nome do Red Hot Chili Peppers traduzido. Pimentas quentes vermelhas! Enfim, é isso. A explicação tá dada, e pode ser uma dessas duas possibilidades. Os dubladores não querem dar informações disso, porque ainda não lançou. E se você der informações antes, sendo um dublador, a Netflix pode proibir você de dublar produções futuras dela. Então, eles têm que sempre estar bem sigilosos. Bom, e é isso. Não se esquece de acessar o canal Oto N Song, onde eu canto as músicas de Jojo em português. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Acessem as playlists aí do canal. Vocês são massa e não fumem maconha.